Fala, monstro! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o André Abenanço, você está aqui no canal Monstro do Jiu-Jitsu e no vídeo de hoje, devido a uma enxurrada de pedidos que teve aqui no Instagram pra quem não me segue no Instagram, arroba Monstros do Jiu-Jitsu dá um liga lá, é um lugar onde a gente tem um contato mais fácil aí que dá pra gente ter um contato mais bacana aí e tal me segue lá no Instagram e me pediram muito pra mim fazer aqui uma análise de caso, um estudo de caso aí sobre o Gabriel Monteiro então esse caso aí se repercutiu aí na internet e tal e a dúvida que ficou foi o seguinte foi agressão? foi legítima defesa? ou será que teve algo mais aí que levar o Gabriel aí pra uma emboscada? então é isso que eu vou analisar vou analisar a linguagem corporal do Gabriel vou analisar a linguagem corporal do Felipe e nós vamos ver tudo isso aqui hoje então se liga aí que o vídeo tá foda fala pessoal, beleza? Gabriel Monteiro, estou com o Felipe que é morador morro do Adeus morro do Adeus, estudante de direito nós estamos aqui em primeiro lugar para se sensibilizar com a morte desse anjo da Agatha não tem como relativizar a morte de um inocente a Agatha morreu de forma cruel viu e isso é muito triste é de chocar é de fazer com que a sociedade repense diversos hábitos Felipe eu tentei conversar com você de um modo um pouco mais informal você falou pra mim, olha só liga uma live você representa a massa aí com as favelas eu achei interessante a gente conversar de forma 0% editada e chegar a alguma conclusão, né? como que a gente pode melhorar acontecimentos que geram melhorar perspectivas justamente na realidade o que eu tenho muito que falar até pelo que eu conheço eu conheço a maioria dos seus seguidores é que tipo assim você no palco você já com certeza fez algumas discussões em favela mas 70% de quem tá na live já subiu numa favela pra entender a realidade de uma favela e a entender a realidade também de um policial que trabalha dentro de uma favela pra entender quem que é o boi de piranha nessa porra toda aqui tipo assim vamos lá botar o governador Luiz que nesse momento tá onde? agora? é sinceramente eu não sei ninguém sabe aí tu fala dentro do caos que tá o estado do Rio de Janeiro a segurança pública dentro de uma morte de mais de vários outros inocentes que não é só a criança que a gente publica a morte de um mas de 10 porque só no meu morro que não foi publicada foram 10 mortos tá ligado? e aí vai falar o que? como você fala tu viu o recado do comandante de operações falou vai continuar vai prosseguir entendeu? e a gente sabe que dentro da comunidade é 70% trabalhador até mais eu acho que é o número ainda é muito maior e a gente bota por exemplo o PP a gente bota caveirão e o que que falta dentro das favelas de fato? educação saúde segurança estrutura segurança de fato a segurança se faz tu entra em qualquer favela e alguém te pergunta se tá bem se tá se sentindo seguro com a polícia você já pensou em fazer essa pesquisa? de chegar no escreve mesmo tudo quanto a comunidade falar o trabalho da polícia militar está sendo bem feito? sinceramente vocês tão se sentindo protegidos? sinceramente? eu nunca tive nada contra a polícia militar quando eu era pequeno eu não era de esquerda eu não era de direita tá ligado? eu não tinha nenhum senso político mas sabe o que que já aconteceu comigo várias vezes dentro do meu portão com 5 anos de idade a polícia invadiu a polícia quebrou tudo na minha casa poucas coisas que eu tinha que você provavelmente não sabe o que que é foi porra a primeira coisa tecnológica que eu tive foi um empreendedor os filhos da puta quebraram tacaram fogo mesmo na minha frente aí você fala desde criança você sendo reprimido de diversos fatores quantas vezes você já não pôde ir pra rua por conta de giroteio? eu? é muitas vezes é? eu desde zero dias Rio Dades onde é que é? é Confeca, Niterói uma das regiões mais perigosas de Niterói região de alto conflito médio dentro da polícia os traficantes e bandidos eu desde novo desde meu primeiro dia de idade eu fui morar lá então eu conheço a realidade tanto como morador tanto como policial eu reconheço que o trabalho da polícia militar tem que ser aperfeiçoado eu reconheço que muitos policiais utilizam o desvio de função para trabalhar eu reconheço isso contudo não é a maioria assim como a maioria dos moradores de favela não são bandidos não são pessoas ruins assim também é os policiais a maioria dos policiais eles trabalham de forma decente de forma saluta conforme manda o regimento da polícia militar conforme manda o redamento constitucional se o regimento da polícia militar fosse realmente conseguido dentro dos policiais militares eles estariam também caçando drogas dentro de outras vidas a não ser só a favela e não só pela violência porque se tem inteligência dentro da polícia militar dentro da corporação e existe de fato uma organização pública para não violar direitos da sociedade e também não começar a matar inocentes dos dois lados assim você considerando também policial militar como inocente o estado como responsável na garantia da vida de vocês e de seus cidadãos deveria ter mais consciência e inteligência antes de fazer incursões que não servem de nada porque se tira uma vida e se recupera uma pistola desculpa eu te falava você falar que as incursões não servem de nada você está indo contra as estatísticas você sabe quantos fuzis foram apreendidos em incursões policiais? você sabe quantos fuzis tem dentro do complexo agora? não, perfeito olha só você sabe quantos fuzis foram apreendidos? sabe quantos foram vendidos? quantos foram apreendidos? quantos foram vendidos? a gente não tem que trabalhar com números abstratos vamos trabalhar com números abstratos por que não pode trabalhar? vamos falar de pessoas que possivelmente foram mortas pessoas desaparecidas pessoas que não entram nas estatísticas tá, eu vou continuar a minha retória mas é o seguinte você falou que as incursões policiais nada adiantam é uma mentira uma vez que quase quatrocentos fuzis já foram apreendidos no Rio de Janeiro para a polícia militar olha só quatrocentos fuzis é fuzil pra caramba um fuzil já basta para matar um coletivo de pessoas imagina quatrocentos fuzis calma, calma aí tem que apreender mais não é porque na favela tem muito fuzil só apreende um fuzil e tira uma vida olha só se for a vida de um bandido quantas pessoas a polícia militar matou no estado do Rio de Janeiro esse ano? esse ano mil duzentos e dezesseis quantos fuzis eles apreenderam? quase quatrocentos que merda não quase tomei o teu cu tá vendo? faz a conta eu tento conversar decentemente com as pessoas eu tento conversar decentemente ou caralho vai contar as estatísticas vai contar as estatísticas vai contar as estatísticas foi apreendido quatrocentos fuzis tá bom, calma 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 tu mata mil pessoas e apreende quatrocentos fuzis quer falar de melhoria? calma quer falar de melhoria dentro de favela? calma calma apreende quatrocentos fuzis e mata mil pessoas mata uma criança de oito anos tá corajoso tá corajoso tá vendo é o caralho se vier eu te arrebento aqui mesmo sozinho tá eu hein quer pagar de bonzinho quer pagar de mídia quer encher o teu cu pra desgraça dos outros cara vai trabalhar então vagabundo tá fazendo o que aqui? vai trabalhar vai trabalhar vai trabalhar seu vagabundo tu migão tá fazendo nada não? tu não fala que esqueci é vagabundo? tá de fogo ao caralho? tá de fogo ao caralho? não é dessa forma que a gente vai melhorar o Brasil melhorar o Brasil? tu quer melhorar o Brasil fazer o que? tu inteligência não? fazendo essa merda que tu vai melhorar o Brasil? fazendo essa merda aí? por que que tu não vai pras crianças fazer alguma coisa de decente no mundo? cara por que que tu não vai pras crianças fazer alguma coisa de decente no mundo? é do carro então depois que vocês viram esse vídeo aí e tal o... vou fazer aqui uma breve avaliação do cenário tá? então isso daqui de avaliação do cenário era um vídeo que eu gostaria de fazer muito tempo atrás aí e tal para explicar melhor para vocês aí como vocês devem agir e tal e como vocês podem estar utilizando o cenário aí ao seu redor para o seu favor aí então se vocês notarem aqui no cenário eles estão longe ali da onde está acontecendo a cerimônia ali da menina Agatha e estão longe das multidões tá? então aqui a gente já começa aqui num ponto estratégico mas apesar desse ponto ser bem estratégico ele ainda assim é um ponto favorável aí no caso para o Felipe por que? porque o Gabriel está longe ali do seu... tipo assim do seu local natural entendeu? que é um lugar ali que ele poderia estar mais à vontade que teria mais pessoas que conhecem ele e tal então ele está num lugar aí que provavelmente é mais favorável aí ao Felipe certo? outra coisa que a gente pode... outra coisa que a gente tem que analisar aqui é que no caso o Gabriel aqui ele está acompanhado com mais duas pessoas então se vocês notarem aqui além do câmera que está junto com o Gabriel tem aquele cara de preto certo? e qual que é a função ali daquele cara de preto? uma coisa que eu achei super bacana aí que ele está fazendo ele faz a averiguação ali de todo o perímetro então vocês podem prestar atenção que ele está sempre olhando para os lados ali e tal para ver ali uma possível ameaça alguma coisa assim do tipo ali ele está ali de prontidão para inibir e para tipo se tiver que ter que reagir ali ter uma reação rápida ali ele está ali naquele local dessa forma ele consegue cobrir as costas do Gabriel consequentemente do câmera e ele está num ponto mais afastado que é uma coisa interessante que se vier algum tipo aí de agressão pelas costas do Gabriel ele vai estar ali ele vai provavelmente ele vai estar neutralizando ali essa possível ameaça outro ponto também é o seguinte o câmera ele está fazendo a prevenção nas costas ali do cara que está fazendo ali a segurança do perímetro ou seja dessa maneira que eles estão posicionados tanto o cara de preto quanto o cara de câmera da câmera um acaba cobrindo o outro e o Gabriel não está sozinho ali naquela questão então no caso ali são três forças que estão ali e tal para uma possível ameaça para uma possível ataque ali qualquer coisa assim do gênero as três pessoas estão prontas ali para reagir certo? então foi estrategicamente posicionado o cara ali de preto quanto o câmera e o Gabriel no meio ali se qualquer coisa fosse ter alguma ameaça e tal eles estariam neutralizando essa ameaça rapidamente outro ponto interessante que eu gostei ali que eu gostaria que vocês vissem ali que botassem mas reparem o cara de preto é o seguinte ele nunca dá as costas para vir ali de fato entendeu? então onde está passando os transeuntes ali onde está passando a população ali ele nunca fica de costas ali ou ele está de costas para um carro ou ele está de costas ali para a parede e tal e isso daqui é perfeito cara por quê? porque você não recebe ataques de surpresa entendeu? e você consegue ver ali todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor ali e tem a segurança ali que você não vai receber um ataque pelas costas isso daí é muito bom muito bacana já o câmera que está ali na frente do Gabriel ele já está mais vulnerável mas caso alguma coisa fosse acontecer teria o cara de preto ali para avisar ali e tal e com certeza o Gabriel ele ia intervir ali no caso ali do câmera então rapaziada vamos ver aqui ó o que que as linguagens corporais aqui fala certo? então uma coisa que a gente pode salientar aqui logo no começo do vídeo que a gente vê aqui do tanto do Felipe o Gabriel ele já está mais de boa mas você vai ver no decorrer do vídeo aqui que acontece muita situação aqui que é o que? que são os braços cruzados tá? então o cara está nessa posição aqui de braços cruzados o Felipe a todo momento que o Gabriel está falando que ele está fazendo a apresentação ali que ele está abrindo a live e tal o Felipe a todo momento ele está com os braços cruzados com os braços cruzados o que que significa os braços cruzados na linguagem corporal? nesse caso aqui a gente pode cogitar que ou é insegurança entendeu? ou o cara está inseguro ali por causa do local ali ou está sentindo ameaçado ali por causa das outras duas pessoas que estão com o Gabriel significa também um ato defensivo ah André mas como assim um ato defensivo? significa assim que ele não está aberto a opiniões ali no caso do que o Gabriel está falando entendeu? então tipo assim quando a pessoa quando você está conversando com a pessoa que ela cruza os braços provavelmente ela não está concordando com o que você está falando ou não está se interessando pelo que você está falando ali isso acontece muito em coisas de relacionamento quando você está conversando com a menina que a menina não está afim de você tal e você já está sendo chato ela cruza os braços ou seja ela está se fechando para você então elas fazem elas fazem no caso quando a pessoa não está aberta a opiniões ela se fecha para você isso daqui é um ato defensivo outra coisa também é a discordância de opiniões que eu acho que é o mais o mais concreto a se dizer aqui nesse caso ou seja ele não concorda com nada que o Gabriel vai falar ele já tem opinião formada não interessa que o Gabriel vai falar ele já tem a opinião dele aqui e tal e não vai concordar com isso por isso que ele está com o braço cruzado outro ponto que você pode ver que a partir do momento que ele começa a emitir as suas opiniões ele descruza os braços aí ele começa a ficar mais natural ele começa a falar mais naturalmente e tal então ali ele já está com total convicção sobre o que ele está falando entendeu e quando o Gabriel fala tal ele cruza os braços outra coisa que a gente pode notar aqui também que quando ele começa a atacar o Gabriel tem um momento aqui que ele começa a atacar o Gabriel falando que ele não conhece a realidade dele que queimaram o videogame dele e tal não sei o que julgando que o Gabriel não teve tipo assim a mesma experiência de vida que ele o Gabriel através desse insulto ele também faz a mesma coisa aí você fala desde criança você sendo reprimido de diversos fatores quantas vezes você já não pôde ir pra rua porquanto ele tirou o tempo eu? é muitas vezes é? eu desde zero dias Rio Dades onde é que é? é... Confeca, Niterói uma das regiões mais perigosas de Niterói região de alto conflito médico até polícias, traficantes e bandidos ele se fecha ou seja esse cara não sabe de onde eu vim esse cara não me conhece e ele está me pré-julgando pela minha aparência ou pelo que eu faço aqui na internet outra coisa também que aparece muito aqui nesse caso é essa boca de desprezo então vocês podem ver aqui no começo da live que o Gabriel está falando o Felipe faz aquela boquinha assim entendeu? e isso daqui vai se repetir quando o Felipe começa a alterar o tom que ele começa a falar com o Gabriel que ele dá o tapa no braço do Gabriel o Gabriel também faz essa boca de desprezo isso daqui são pontos muito interessantes aqui quando há conflitos de ideias quando há conflitos de opiniões normalmente quando a pessoa está falando uma coisa que você não gosta ali e tal que você não concorda você tende a desprezar a opinião dela então você faz essa boquinha aí e tal que não dá para esconder beleza? e agora a gente vamos falar aqui do que mais importa aqui e tal da questão foi agressão foi legítima defesa ou teve algo a mais aqui e tal então vamos falar da linguagem corporal a primeira coisa que dá para a gente ver aqui nesse caso aqui é o seguinte a partir do momento que inicia a discussão ali no caso ali que os ânimos começam a se alterar muita gente acha que isso daí não é um tipo de agressão e sim isso é uma agressão de fato isso daí é uma coisa que a gente tem que salientar apesar de ser uma agressão verbal isso daí para virar uma agressão física é um estopim entendeu? então tudo vai começar ali provavelmente com agressão verbal com insultos ali essas coisas começam as palavras de baixo escalão e depois vai vir ali para a parte da gesticulação e seguido vai vir ali da parte da agressão então isso daí é uma coisa que a gente pode notar aqui muito forte que aconteceu aqui no caso aqui e tal que é a parte da discussão então quando você está numa situação que uma pessoa começa a discutir com você você já tem que se preparar você já tem que aumentar o seu nível de apreensão entendeu? e você já tem que se preparar para o ataque e foi o que o Gabriel fez a partir do momento que ele começou ali a aumentar o tom que ele começou ali a encarar o Gabriel que ele começou a partir para cima do Gabriel o Gabriel já aumentou o nível seu de apreensão e rapidamente o que que ele fez? ele colocou as mãos para ter um contato ali com o Felipe e praticamente segurar os braços ali do Felipe por que que ele está fazendo esse ato? apesar de ele não conseguir manter uma distância de segurança dessa forma que ele estava com as mãos no ombro ali apesar de parecer que ele estava tipo tentando acalmar os ânimos do Felipe não, isso daí é um ato estratégico de defesa pessoal e com certeza o Gabriel deve ter tido um treinamento desse na polícia militar por que? ali, naquela situação ali qualquer ataque que ele fosse desferir contra o Gabriel ele poderia ou afastar a agressão entendeu? ou bloquear a agressão entendeu? por isso que ele estava ali com as mãos ali no ombro então dependente do que ele fosse fazer ali ou ele conseguia afastar ou ele conseguia segurar ou ele conseguia estar bloqueando uma possível agressão ali do Felipe aqui ó, outra coisa que a gente pode ver que eu já falei aqui são a questão ali da alteração do tom de voz vocês percebem ali que quando começa ali o bicho pegar o Felipe ele começa a falar cada vez mais alto entendeu? ele começa a falar cada vez mais alto ali e tal entendeu? e isso daí é um sinal muito claro que o pavio está curtíssimo que está prestes a explodir outra coisa que dá pra gente ver aqui dessa linguagem corporal do ataque é o corpo projetado pra frente inclinado pra frente e outra coisa que a gente consegue ver aqui também é que os músculos dele ele já está começando a enrijecer os músculos isso daí é toda uma preparação que o corpo faz para um possível ataque então ele começa ali com a parte ali aumentando o tom alterando os ânimos ali e tal o corpo levemente projetado pra frente olhos fixos ali no Gabriel tipo isso daí é um instinto animal entendeu? então quando um animal vai atacar uma presa ele fica com os olhos fixos na presa ali e tal e aqui a gente chama também da encarada então tudo isso que está acontecendo aqui é um jogo de intimidação outra coisa que você pode perceber aqui que o Felipe ele se infla ele se incha dessa forma pra quê? pra parecer maior pra cima do Gabriel pra dessa forma conseguir intimidar o Gabriel porque o Gabriel está de boa até de cabeça baixa não sei o que e tal que ele está fazendo esse gesto aí não de inferioridade mas é um gesto que ele não quer no caso aqui um possível confronto você está entendendo? então por isso ele fica aqui ele evita tipo de encarar ele fica ali com a cabeça baixa e tal pra evitar ali um possível confronto por quê? se o Gabriel quisesse se afirmar ele ia repetir as mesmas coisas que o Felipe estava fazendo então ele ia levantar o queixo pra mostrar superioridade já que o Felipe é um pouco maior é um pouco maior que o Gabriel pra mostrar a superioridade também ia se inflar entendeu? e ia devolver a encarada com o corpo levemente projetado pra frente mostrando o quê? que ele estava também na intenção de atacar e isso daí ia ocasionar em uma coisa bem pior com certeza teria um confronto ali outra coisa que vocês podem notar aqui do Felipe é que ele está ali com as mãos pra trás entendeu? e a todo momento na encarada dele ele vem ali tipo meio que tentar colar testa com testa ali nesse gesto intimidador então o que que ele quer fazer? o que que ele quer dizer com isso? a partir do momento que ele se projeta pra frente que ele tenta colar testa com testa ele está invadindo ali o espaço pessoal do Gabriel e isso daí é como uma afronta entendeu? isso daí é um insulto então todo mundo tem o seu espaço pessoal e não é qualquer pessoa que você deixa entrar no seu espaço pessoal então quando a pessoa começa a entrar no seu espaço pessoal te intimidando, gritando com você isso daí é uma agressão entendeu? iminente que você está sofrendo então o cérebro logo ele entende isso daí como uma agressão entendeu? e ali ele já começa a se preparar ali pra uma possível reação aí a outra coisa aqui dele estar com os braços pra trás que que é a mensagem que ele está passando pro Gabriel? apesar de ele estar com os músculos enrejecidos que isso daí é uma preparação pra um possível ataque ele enrejece os músculos pros músculos já ficarem não numa forma de relaxamento mas ficar numa forma já preparada pro ataque quando ele projeta as mãos pra trás ou quando ele deixa as partes do seu corpo os seus pontos vitais vulneráveis ali ele está mandando a seguinte mensagem pro Gabriel eu não tenho medo de você e mesmo que você desfira algum ataque sobre mim você não pode me ferir ou seja, você é fraco você é inferior a mim e tal é essa mensagem que as pessoas mandam quando elas colocam as mãos pra trás então colar testa com testa gesto de intimidação uma afronta invadindo o espaço e colocando os braços pra trás e eu sou superior a você mesmo que você ataque eu sou forte e tal você não consegue me derrubar você não vai me machucar maravilha? outra coisa que fica muito eminente aqui é o olhar de raiva entendeu? aquele olhar fechado ali aquela boca entendeu? a expressão de raiva aqui ela também já entra aqui na parte da contagem aqui no jogo da intimidação e isso daí também é um chamariz pra você sempre ficar alerta sobre o que possivelmente vai acontecer depois porque pra isso daqui virar um ataque é muito rápido entendeu? então você tem que ficar muito atento aí essas linguagens corporais André mas é muito rápido não sei o que e tal sim, é muito rápido mas o que que acontece é o seguinte quando você começa a ter um treino quando você começa a ver essas pessoas quando você vê esses traços quando você começa a avaliar essas coisas nas outras pessoas isso daí começa a ficar automático e você começa a avaliar com muita mais facilidade e avaliando antes você consegue antecipar a sua ação tá? então você nunca espera ali o cara dar o primeiro tapa dar o primeiro não sei o que e tal a partir do momento que começou nessa questão aqui o que que eu aconselho? eu aconselho já se defender entendeu? e já sair fora já sair fora do perímetro não sei o que e tal porque se o cara vem a desferir o primeiro golpe desferir o primeiro ataque ali e tal ele vai estar e você não sabe se ele vai te derrubar se vai acontecer alguma coisa ou não por que que o Gabriel não fez isso? porque o Gabriel ele é de uma força de segurança entendeu? então se ele fizesse isso daí apesar do contexto ali ia ter um bafafá muito grande mas eu vou chegar nisso daí já mas no seu caso se você tá sozinho e começar a acontecer tudo isso a melhor coisa a você fazer é reagir e sair do local entendeu? dá um chute no testículo faz tipo alguma coisa ali e tal pra você poder evacuar o local ali e tal e chegar em casa com segurança agora a gente vai entrar aqui no contexto que eu acabei falando pra vocês foi agressão? foi legítima defesa? ou será que isso daqui foi um chamariz pra uma arapuca? foi um chamariz pra uma emboscada? e eu vou mostrar os pontos aqui pra vocês que vai mudar a opinião de vocês sobre esse caso aqui vocês vão entender realmente o que estava acontecendo o Felipe como todos sabem ele é o líder ali da marcha das favelas ali e tal então o que que acontece? ele se dispôs ali ele encontrou com o Gabriel ali e tal e a todo momento ele começou a incentivar ali cogitar pro Gabriel dele fazer uma live no início e tal o Gabriel falou pra ele que era pra ele não falar palavrão por causa do público não sei o que e o Gabriel não estava querendo muito gravar essa live mas o cara começou a insistir, insistir, insistir e tal e foram e acabaram gravando a live não, 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 deixa ele botar ao vivo vamos perguntar, tá? se o governador te segue, tá ligado? será muito interessante que a gente vai dar uma resposta pra ele aí vocês vão ver realmente o que que é ou organização popular favela mesmo do dia mas eu vou te pedir algumas coisas cara, eu não to aqui pra brigar com você não to aqui pra ofender ninguém a gente vai estar ao vivo pra um milhão de pessoas, entendeu? entendeu? tem que ter a mulher aqui não falar nada ofensivo, pô não, acaba te filmando as crianças estão tomando tiro quem foi da mais ofensiva do que? é ruim, não é? é ruim, não é? mas também se não fala pra lá não, pode botar lá não, pode botar lá que a gente desperta assim com o mundo já vem ter um vídeo o bagulho já você já me conhece eu não te conheço é, o bagulho é mil vezes pior do que eu vou falar quando começou isso daí quando começou isso daí eu já comecei eu já comecei a avaliar a questão ali depois que saiu esse segundo vídeo e eu comecei a ficar com o pé atrás ali com o Felipe por quê? eu comecei a ficar com o pé atrás com o Felipe porque apesar de ele estar numa zona que fosse praticamente neutra entendeu? ele poderia estar com os braços cruzados intimidado ali com a situação de ter os dois caras junto com o Gabriel ou intimidado ali até mesmo com a presença do Gabriel mas o que aconteceu aqui foi o seguinte que me chamou a atenção a todo momento ele ficava olhando pro lado entendeu? como se ele estivesse procurando alguma coisa como se ele estivesse esperando alguém entendeu? e foi nesse momento que eu comecei a ver que isso daqui foi armado entendeu? e foi feito com segundas intenções eu como eu disse aqui muito próximo dali estava tendo a cerimônia da menina Agatha entendeu? e ele como o líder da marcha ali todo o pessoal da marcha das favelas estava ali naquela cerimônia então ali a gente já começa a ligar os pontos que o cara estava começando a agir as coisas de má fé outra coisa também estava só o Felipe e a menina ali no momento ali da discussão o que que o Felipe faz? ele perde-se, altera os ânimos ali e tal dá um tapa no braço do Gabriel e sai e sai aí a menina sai atrás do Felipe e eu tinha pensado o seguinte pô ela saiu atrás do Felipe e tal e ela começou a insultar o Gabriel entendeu? eu pensei pô o cara vai voltar entendeu? e vai começar a tentar agredir o Gabriel ou chegar a agredir o Gabriel por causa da menina porque que acontece? quando a gente está numa presença feminina a gente tem essa necessidade de um possível confronto de se mostrar como se a gente fosse o alfa como se a gente fosse o macho alfa por quê? porque a gente quer passar para essa mulher que está do nosso lado uma questão de segurança uma questão de ó do meu lado você está protegida olha eu sou forte eu sou homem entendeu? eu sou o alfa e eu te protejo de qualquer coisa então eu pensei nesse momento aqui pô agora vai dar merda entendeu? o cara vai voltar ali e vai agredir o Gabriel por causa da menina porque a menina tomou a frente ali e começou a insultar o Gabriel ou seja ela comprou a briga do Felipe ali e o Felipe quer mostrar que ela que ele não precisa dela que ele é homem que ele vai se virar sozinho mas não foi isso que aconteceu o que que aconteceu aqui ó a partir desse momento que ele toma a frente ali a todo momento ele começa a discutir com o Gabriel entendeu? ele começa a projetar as mãos tipo apontando o dedo em direção ao rosto do Gabriel entendeu? com um possível ataque ali e toda vez que ele vai fazer aquela encarada de testa a testa ele tenta dar uma cabeçada no Gabriel vocês podem notar aqui que eu tô passando bem devagarzinho aqui pra vocês verem isso daí então o que que ele queria de fato? na questão aqui ele não queria agredir o Gabriel entendeu? mas ao contrário ele queria ser agredido e por que que do nada ele estava indo embora e voltou? a primeiro momento eu pensei que era por causa da menina mas não ele voltou por que? porque ele escutou a carreata da cerimônia que estava acontecendo ali para a menina Agatha e ele viu a multidão da marcha das favelas vindo em sua direção aí outro ponto que tinha passado em branco aqui nessa questão foi o seguinte logo no começo do vídeo ele fala o seguinte logo logo vai ter uma porrada de gente chegando ou seja ele já tinha combinado eles já foram pra um lugar ali que ficava na via ali aonde a marcha das favelas ia estar passando então foi por esse motivo que ele ficou todo inflamado que ele ficou todo ofensivo que ele quis colocar as asinhas de fora ali e tal e bater de frente com o Gabriel isso daí normalmente seria pedir para apanhar para não dizer outra coisa pior entendeu? que eu queria... não, melhor seria pedir para ter o CPF cancelado ou ter ali uma prisão tá? por que? o Gabriel mesmo ele estando na paisana ele estava armado entendeu? e qualquer agressão para cima de um policial entendeu? que no caso é o Gabriel é um desacato à autoridade você tá entendendo? então ali no mínimo o menino ia ser preso entendeu? ou dependendo da agressão ali com o uso progressivo da força que provavelmente a menina também ia comprar briga ali e tal ia rolar um... um... um disparo de arma entendeu? entendeu? então ali ele ficou inflamado e ele entrou ali como se fosse um kamikaze por que? porque ele viu que estava chegando o que ele estava esperando lembra que ele estava olhando para os lados toda hora e ele estava vendo de que lado que ia vir a marcha entendeu? porque ele não conseguia se situar ao certo ali e tal por onde que eles iam vir ali para fazer ali a emboscada tá? não sei se ele tinha combinado essa emboscada eu não posso afirmar isso entendeu? mas o que tudo leva a crer é isso daqui aí outra coisa também que me chamou muita atenção foi o seguinte ele fala o seguinte para o Gabriel se eu quiser eu te arrebento aqui sozinho tá corajoso tá corajoso caralho se vier eu te arrebento aqui mesmo sozinho tá bom ou seja isso daí leva a crer que já estava tramado alguma coisa com mais alguma pessoa ou mais algumas pessoas por quê? porque a partir do momento que você está com os nervos a flor da pele você tende a falar as coisas mais espontâneas entendeu? você não pensa para falar uma mentira você não pensa para convencer alguma outra coisa a partir do momento que você está com os nervos a flor da pele você tende a ser mais verdadeiro tá? então ali ele fala assim se eu quisesse aqui eu te arrebentava aqui sozinho ou seja se ele está falando que se ele quisesse ele batir no Gabriel sozinho quer dizer que ele tinha combinado isso daí com outra pessoa porque se fosse um caso natural ele ia falar assim se eu quiser eu te arrebento aqui entendeu? não sozinho não precisava agregar outras pessoas se não estava combinado com outras pessoas aí a partir dessa questão ali tal ele começa a fazer um cerco contra o Gabriel pra quê? pra que ele não consiga entrar no carro entendeu? e vocês podem ver aqui que a todo momento ele fica entrando na frente ali do carro e tal com a menina atrás ali inflamando mais ainda você pode prestar atenção que ela começou a gritar mais ainda provavelmente para chamar atenção sobre o que estava acontecendo ali pra alguém da marcha ver o que estava acontecendo ali e tal e ele começa a cercar o Gabriel pra que ele não possa entrar dentro do carro para dar fuga entendeu? nesse momento aqui a gente pode ver aqui que ele está tentando fazer uma agressão com o Gabriel então isso daqui já vai virar uma agressão por quê? porque você já pode perceber que os punhos do Felipe já está cerrado nesse momento aqui ó do lado do carro e qual que era a estratégia do Felipe? a estratégia do Felipe era justamente essa era fazer o Gabriel perder a cabeça entendeu? tipo desferir algum golpe contra ele fazer agredir ele de fato entendeu? pra quê? para que as pessoas da marcha vissem o que estava acontecendo e chegasse ali e tivesse ali um vamos dizer ali um linchamento coletivo entendeu? que provavelmente era isso que ia acontecer então a todo momento se ele quisesse bater no Gabriel mesmo de fato se ele quisesse resolver as coisas na mão ele já teria resolvido sem precisar de ninguém mas ele tentou se vitimizar entendeu? aproveitar do momento para que outra pessoa no caso o Gabriel perdesse a cabeça e viesse a agredi-lo entendeu? dessa forma ele teria uma justificativa que ele apanhou e na entrevista que ele deu ele simplesmente ele falou a mesma coisa que ele tentou conversar que ele tentou conversar numa boa entendeu? e o Gabriel acabou agredindo ele e o Gabriel Monteiro o youtuber que gosta de gravar e criar intriga dentro de momentos como esse veio pedir para a gente dar um depoimento e se todos forem lá no canal dele vai ver o depoimento que eu tenho e as contradições que eu botei ele ele não quis responder e como ele sempre diz né que é agressivo que incentiva a violência e a gente o caralho ele me agrediu e ele não foi nem tão sujeito homem para sustentar a agressão que ele fez ele simplesmente agrediu e saiu correndo caralho o maluco é brabo porra então que o Gabriel aqui o que ele fez foi um negócio perfeito entendeu? foi muito bem treinado inclusive que ele faz incursões em favela então ele teve um treinamento super bacana mas ele está aí com a defesa pessoal em dia a partir do momento que ele começa a encurralar o Gabriel para que ele não entre dentro do carro o Gabriel faz o que? ele afasta ele do perímetro seguido ali do que me pareceu ali uma cotovelada mas não foi uma cotovelada ali e tal que pode se dizer assim nossa senhora vai vai dar merda não sei o que e tal foi mais um empurrão do que uma cotovelada e foi dessa forma que o cara perdeu o equilíbrio e o Gabriel conseguiu entrar dentro do carro ali e conseguiu evacuar o local então a estratégia do Felipe era assim se vitimizar era assim que o Gabriel perdesse a cabeça porque a todo momento ele fazia isso para o Gabriel perder a cabeça com os dedos enfiando na cara com a testa colada tentando dar as cabeçadas ali e tal com os xingamentos para que chegasse uma possível agressão a menina estava ali aumentando ainda mais ali o tom de voz gritando não sei o que para chamar a atenção do pessoal da marcha da favela que não ouviram por causa do buzinaço e dos gritos para que viesse ali até o linchamento coletivo então nesse caso aqui é muito interessante eu afirmar aqui para vocês tal que houve sim más intenção do Felipe que a intenção dele era problematizar ainda mais o que estava acontecendo e fazer com que o Gabriel tivesse ali no caso justiça com as próprias mãos beleza então espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo compartilha aí com alguém manda aí para alguma pessoa e tal pai, periquito no whatsapp, facebook e tal e ajuda a gente a estar crescendo o canal se inscreve, deixe seu like forte abraço até o próximo Jiu Jitsu de Rua é nóis ouço normal é abos